PUNTA QUE SAUDADE Bom dia, Fial! Se inscreva no canal, deixe seu like Seu comentário que é muito importante Hoje nós vamos falar de uma coisa Que é muito séria Os paneleiros do Corinthians A panela que tem no elenco do Corinthians Versus Vitor Pereira E essa partida dentro do vestiário Que pode implodir a qualquer momento O vestiário do Corinthians A qualquer momento Pode definir a temporada do Corinthians 22 e 23 Podemos ficar na escuridão Na mão desses vagabundos Que não querem trabalhar Ou deixar o treinador português trabalhar Alguém vai ter que cair nessa história Nós vamos falar sobre isso agora Mas deixe seu comentário, seu like Que é muito importante Enquanto você faz isso, a gente vai protestar Por causa da falta De raça, de vergonha na cara Desse bando de jogador vagabundo Que saudade Quando o Corinthians jogava com vontade É isso aí, que saudade, né? Da raça, de ver um jogador deram carrinho, deram um carrinho no outro jogo, não disputaram uma bola com vontade. Saudade de ver jogadores honrando a nossa camisa, né? Como aqui, por exemplo, isso é raça. Jogo contra a... na final contra a Ponte Preta. Tá vendo isso aqui, ó? É sangue de um tanque de guerra chamado Zé Maria. E esse, sim, merece nosso respeito. Era baladeiro, esse aqui, ó, era baladeiro, curtia, nunca escondeu de ninguém. Falou que saia seis horas da melhor parte dele, inclusive com o André junto. Mas ele tava oito horas da manhã treinando. E olha o que esse cara fazia em campo. Entregava em campo, corria em campo. Merecia respeito? Merecia. Olha isso aqui, ó. Pega hoje os jogadores do Corinthians, eles nem transpiram direito em campo. Nem transpiram. Vale só pra lembrar. Disso tenho saudade. Só que eu vou começar essa live dizendo o seguinte. Jogador de futebol tem que entender uma coisa. E vocês, jogadores do Corinthians, tem que entender. Se a torcida não encher estádio, não comprar materiais oficiais do clube, não der audiência na televisão, não tem patrocinadores na camisa, não tem verba de televisão, não tem verba de perpê-vil, não tem verba de empresa pra confeccionar material esportivo do clube. Tudo isso gera em torno de uma coisa chamada torcida. É a torcida que mostra a grandeza de um clube também. Então, em outras palavras, sempre se diz aqui no âmbito social o seguinte. Eu pago imposto, então o funcionário público é o meu funcionário. Sou eu que pago imposto. É do meu dinheiro que o governo paga eles. Não é verdade? Então tá bom. Então somos nós que consumimos camisa oficial, somos nós que compramos ingressos, somos nós que damos audiência na TV, no PPV, nas redes sociais. Então os jogadores são nossos funcionários. Não, eu tenho contrato com o Corinthians. Nós fazemos o Corinthians. Vocês são nossos funcionários. E vocês têm a obrigação de respeitar seus patrões. Somos nós. Não tá bom? Pede pra sair. E não é de hoje que essa panela dentro do Corinthians destrói o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se essa doença ficar dentro do Corinthians, esse mal continuar dentro do Corinthians, essa raiz podre dentro do clube, não teremos só um 2022 perdido, não. Teremos 2023 também. Porque eles estarão de volta aqui em 2023. E ninguém vai conseguir trabalhar nesse clube. Isso já foi dito pelo Thiago Nunes lá em 2020. E muita gente criticou ele. Quando ele falou, e eu trouxe aqui no canal, a declaração dele foi, gente, é muito sério. Tem que ver se é verdade, hein? E ele foi claro. Enquanto houver essa panela dentro do Corinthians, ninguém consegue trabalhar lá. Será que ele mentiu? Vamos recapitular? Fábio Carilli. Ele foi destroçado por essa panela. Frito. Jogadores fizeram compro-móli contra o CRB. Já vinham fazendo, né? E contra o CRB e contra o Flamengo, foi só pra fechar o caixão. E na sexta, antes da queda do Carilli, ele foi claro. Ele tinha vergonha. Precisava o torcedor falar pra ele. Ele tinha vergonha de que ele vinha em campo. Porque ele treinava uma coisa, e os caras faziam outras em campo. E ele tava ali na beira do gramado, vendo tudo. Então ele sabia que ia cair. Sabia que os caras iam fritar ele. E fritaram. Aí o André fez o que pra ajudar o Carilli? Nada. No clássico contra o São Paulo, lembra até hoje, jogaram mal pra caramba. Ninguém. Nem o Duírio com o diretor de futebol, e nem o André foi lá dar algum tipo de suporte pro Carilli. Porque era obrigação do diretor de futebol, ou do presidente, entrar no vestiário, e resolver o problema. E a frase foi, se é problema interno, resolve entre eles lá. Não é entre eles lá. Quem tá perdendo é o Corinthians. Ali, o egocêntrico do senhor Andrés Amarro Sanches, ou Gólatra, o que se acha dono do... Parece que o Corinthians tem uma SAF, chamada Andrés. Será que já vivemos o SAF e não sabemos? Fica a pergunta. Porque é o SAF mais furado do planeta. E não sentava pro Corinthians. Agora, a dívida... Rapaz, ele deixou quase 700 milhões. Isso que dizem que é o maior presidente da história do Corinthians, hein? Pela dívida, deve ser mesmo, né? Construiu o quê? 15 prédios? Porque se gastou 700, tem que ter um bom lucro pro clube. Vocês não acham? Mas vamos voltar do técnico. Deixa esse cidadão pra lá. Então, se o Thiago Nunes prometeu mundos e fundos, não cumpriu nada pro Thiago Nunes. Aí o Thiago Nunes simplesmente impôs uma mini... Uma cartilha, gente. Um bando de jogadores adultos não precisava ter posto. Mas ele colocou pra ver se os caras tinham o mínimo de organização. Dois... O treinamento, descer tudo no almoço, vem todo mundo almoçar junto. Pra quê? Pra que não ficassem um descendo, depois subindo o outro, porque eles tinham que voltar pra treinar. Queimaram o cara. Arrebentaram com o cara no Corinthians. Quase destroçaram a carreira dele. Thiago Nunes começou a bater lata. Agora que tá se acertando no Ceará. Porque passou a ser desacreditado. Do técnico mais desejado do Brasil, passou a ser um desacreditado. Mancini, eles queimaram no final e chegou o Silvinho. Ah, mas claro que eles queriam que mantivesse o Silvinho. Não, mas o Silvinho é muito bom. Não manda embora, não. 40 minutos de treinamento, gente, por dia. Pegava uma bola, grana não ficar batendo no ombro do outro. Parecia bater a bola no chão e pegava. Meu, parecia que era brincar de queimada. Aí o cara saia e ia curtir com o carrão dele. De um carro de 300, 400 mil. Ganhando 700 por mês. Você acha que o cara vai reclamar? Claro que não. Claro que não. E eu queria incentivar o Lázaro porque eles iriam nominar o Lázaro também. Eles engoliam o Lázaro. Olha o Lázaro, fica quietinho aí. Se eu só tenho emprego é porque nós arrumamos pra você. E engoliu o Lázaro. Ia ser a mesma coisa do Silvinho, gente. A panela não quer trabalhar. Pra que trabalhar se eu já recebo o meu? Entendeu? Por que não pede pra sair? Porque ninguém vai querer os caras. Ninguém vai querer os caras. Ninguém vai querer os caras. Pra ajudar um pouco mais pra ajudar um pouco mais voltando um pouco a história ainda o Ito Pereira só tá querendo trabalhar. Só quando eu falo que o time tá defasado fisicamente essas dores físicas que vocês estão sentindo agora porque há mais de um ano esses caras não trabalham sério. E é veterano. Só que se o senhor Cássio quer dominar o vestiário o senhor Gil o senhor Fagner o senhor Fábio Santos o senhor Paulinho o senhor Jô eles têm que jogar bola. Não jogam. Sabe que esse Red é aposentado e perigoso? Não, eles só são aposentados. Os perigosos não são, não. O Gil vai reclamar do quê? Ele e o Fábio Santos? Essa maioria dos gols saem pro lado esquerdo do Corinthians. Principalmente quando jogam os dois. É só engatar uma terceira imprimir um pouquinho de velocidade e acabou. Não precisa ter habilidade pra ganhar do Corinthians. Perderam pra um time que empatou com a Inter de Limeira perdeu da Portuguesa perdeu do Aldax e perdeu de mais um time aqui do interior que eu não lembro o nome agora. Esse mesmo time ganhou do Corinthians. Pegar o salário do Gil e do Luan paga a folha de pagamento inteira da Portuguesa paga uns dois, três meses da Inter de Limeira. Olha o vexame que nós façamos. Os caras não querem trabalhar. Se inscreve aí no canal deixe seu like e seu comentário que é importante. Comente, cara. Comente não. Manifeste-se. Ou a gente... Ou o Vitro Pereira vence essa panela ou o Corinthians tá arrebentado nos próximos dois anos porque é o período que vai acabar o contrato desses caras. A maioria sai em 31 de dezembro de 23. Aí a panela perde força. Vai sobrar uns três só lá. Até lá, irmão. Toma na água com esses caras. Cássio muito mal treinado e se acostumou se acomodou e hoje trabalha pro bem-estar próprio. Bater recordes pessoais. Apenas isso. O Gil não sei se ele pular no chão pra uma lâmina lá corta o pé dele. O Gil não precisa dizer que a natureza marca o Gil. O Gil tá no estádio físico de decomposição física. Não tá nem morto em campo. Já tá em decomposição. Paulinho não é nem a sombra do Paulinho que passou por aqui. Eu tô procurando o Paulinho. Já estreou? Já tá jogando o Paulinho? Ah, ele vai estrear. Ah, desculpa. Eu não sabia. Desses medalhões, cara, sou o Renato Augusto e o William que merecem o meu respeito nesse momento. O Renato vem entre os zagueiros buscar a bola. Quem tinha que buscar essa bola? Era o Paulinho. Só que tá enfiado lá na frente achando que é centroavante. Ele tá achando que é Daniel Alves. Chega aqui no Curitiba e joga onde ele quiser. Não é assim, não. Só que custa 10 milhões uma temporada do Paulinho no Curitiba. A segunda custa 12. E aí, como é que fica? Pergunto pra vocês. O Gil, eu com 200 quilos, aí ele consegue marcar, mas pegou um moleque. Contra o Palmeiras, ele foi humilhado pelo Dudu. Humilhado. No último jogo da Libertadores, lá do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, o Watson tomou a atitude. Quem tinha que tomar era o Cássio. Por quê? Os caras não têm força nem pra bater boca com o juiz. O time adversário faz pressão sobre o juiz e eles ficam olhando assim, ó. Já acabou? Aí um tá pensando em shopping, outro tá pensando em ir pra balada, né? O seu Gil deve tá pensando em ficar olhando a loirinha lá que ele tava e o Luan. Deve ser isso. Bando de vagabundo. Porque um cara como o Jô, que tem tratamento médico no sábado, falta porque vai curtir o aniversário dele, e o tratamento durante o dia ele teria a noite pra curtir. Falta no domingo e falta na segunda, ele vem na maior cara de pau na terça dizer que tem apoio da diretoria porque a diretoria sabe o que ele tá passando, é vagabundo. E se a diretoria tá apoiando isso, pelo amor, né, Roberto de Andrade? É tão vagabundo quanto. Nessa limpeza que o Corinthians precisa fazer, precisa jogar só da cáustica. Não só no departamento de futebol, não. Mas é da diretoria também, jogar um pouco só da cáustica. pra ver se se desencralha, sabe, essa crosta chamada Roberto de Andrade, Alessandro Nunes, sabe, chamar um exorcista pra ser o espírito do André sair de lá. Chama o exorcista, cara. Já chegou a esse ponto, vamos ter que exorcizar o Corinthians. E essa informação que a panela tava arrebentando é do Marco Belo. Eu recebi essa informação também, eu já tinha falado isso há 15 dias atrás, quase 20 dias atrás, ninguém me levou a sério, certo? E aí o Marco falou, e o Marco foi apedrejado, principalmente pela frase que ele usou, né? Eu não acredito. O que ele quis dizer é o seguinte, ele não quis acreditar no que tava ouvindo. Porque são jogadores profissionais. Cadê o profissionalismo desses caras? Então, fiel, ou esses caras nós temos que lançar uma campanha aqui, não é bater os caras não, nem ameaçar a família deles, nada disso. É jogar por amor ou pelo terror? E o terror é aonde encontrar esses caras chamarem de vagabundo. É o vagabundo, vai treinar não? Ô, vagabundo, sem vergonha, chama do que quiser. Ah, tá no shopping jantando com a esposa, é vagabundo. Ô, vagabundo, você trabalhou hoje, não, né? Tá gastando o meu dinheiro, hein? Sou seu patrão, viu? Aonde esses caras for, não dá trégua pra eles. Nós temos que fazer isso até jogar bola ou pedir pra ir embora do Corinthians. O Luan é uma tartaruga manca engessada. O Gil é uma artrose em campo. O Fábio Santos, cara, precisa de um Uber pra voltar pra defesa. O Paulinho virou uma piada no meio de campo. grupiada. O senhor Fagner vira e mexe em jogo grande, ele sente. Ele sente. Tá sentindo o quê? Mas se você sente pra receber o seu salário, ou, Fagner, ou colocar o Pix a passador. O senhor Cássio, ele tinha que ser um líder positivo, deixar o ego do lado e aceitar que o Corinthians é mais importante e acima dele. e se ele tá preocupado de bater recorde, pra ele se manter em condição de bater recorde, ele tem que jogar bola. Caso contrário, banco. Lembre-se, Cássio, você foi o terceiro goleiro um dia e um terceiro goleiro pode tomar o seu lugar também. Ninguém é eterno no Corinthians. Ou a gente acaba com essa panelinha ou a coisa vai ficar feia. Se a panela derrubar o treinador, eu quero ver quem assume esse time daqui pra frente. ninguém vai querer assumir. Foi o que o Marco Bela falou, vai trazer o Argel, vai trazer o técnico, que, meu, quero, claro que eu quero. E vamos se tornar chacota. Vamos ver Atlético, Flamengo e Palmeiras deitando e rolando o cabelo mais um ano. E o ano que vem vai ser pior ainda, porque os caras vão ter mais velhos, mais acomodados, mais mandões ainda, tá certo? E nós só vamos se livrar de parte dessa panela no final de dezembro de 2023. E, ó, o vestiário vai explodir. Agora eu quero ver se o Duílio vai ou não vai dar respaldo pro treinador. Porque se eu sou o presidente, eu entro naquele vestiário e falo, ó, quem manda é ele. Se ele falar que tá fora, tá fora. Acabou a conversa. Quero você, você, você na minha sala. Já derrubaram o fulano, falou que eu tava aqui e ele não vai derrubar ele. Então, seguindo, ou vocês fazem o que ele quer, ou vocês podem ligar pros seus empresários e procurar um time pra vocês jogarem. A gente senta aqui e faz um bem bolado da dívida e eu dispenso, eu libero vocês pra jogar onde quiser. Não liberou um monte de cara de graça aí? Libera o Gil. Ah, o Cássio tem uma proposta, troca por uma bala de goma. Porque é esse o valor que nós temos pra eles. Então, vamos tratá-los como eles nos tratam. Pra que eu vou valorizar um cara que não valoriza o Corinthians? Vou valorizar a torcida do Corinthians. Dá acesso pro que é de César. as hipocrisias das postagens do Jô no Facebook. Ah, meu favor, não quero nem falar agora de fé porque eu vou ficar, eu vou ser mal educado com você, Jô. O Jô podia ir embora. A Dona Cláudia não vai defender o Jô mais não? É indefensável, né, Dona Cláudia? Você só sabe a falta de caráter que o seu marido tem. Então, é isso, Fiel. A Panela versus Vitor Pereira. Quem você apoia? Esses ex-jogadores ou é o treinador que realmente quer trabalhar? Essa é a pergunta que eu faço a você. Eu sou mais Vitor Pereira. Eu sou Vitor Pereira. Hashtag Vitor Pereira. Tô fechado com você. É o Vitor que tem que ficar. Tem que colocar a base pra jogar e mandar esse bando de acomodado embora do Corinthians. Se esse bando for embora, o Corinthians economiza quase 5 milhões por mês. Olha que maravilha. Jogador cansado. Roger Guedes entra no segundo tempo. 26 anos de idade e não aguenta correr com a cara desse tamanho. Parece que é Ah, eu não vou mais pra seleção. Claro que não. Você não tá jogando bola, irmão. Você não sabe pra ser titular do Corinthians que quer chegar na seleção? Tá de brincadeira, né, Roger Guedes? Muita frescurinha. Você acha de Mbappé? O que você acha que você é o Roger Guedes só, irmão? Não tá bom? Vai lá, policia torcida que tem carinho. Vai jogar lá no chiqueiro. Quantos caros zoavam você? Sei lá. Arruma um time aí e vai embora, irmão. É pouca ideia pra você. É isso aí, fiel. Ou joguem por amor ou passaram vergonha na rua. Tem que ser o terror. Aonde vê-se é escrachado pela torcida? E lembre-se, nós somos os seus patrões. Somos nós que fazemos a grandeza do Corinthians. Que geramos receita pra que vocês recebam. Então, nos respeite. E faça o que os seus patrões estão mandando. Joguem bola. Vitor Pereira, continue o seu trabalho. Vai, Corinthians! É isso. Obrigado.